Música Salve galera, Douglas, Valentina, com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair a atualização em temporada 22, tá galera? Aqui eu tô na minha conta principal, não fiz nenhum ponto ainda, nem nada, beleza? E é o seguinte galera, tá tendo um bug aqui, a gente testou ontem em live O bug aqui da moto nessa daqui não tá funcionando, né? Até funciona, só que na hora que a gente ativa não funciona mais Vou caçar outros bugs por aqui, porém um... Ué, será que a gente vai ter que falar com ele de novo? Ah, foi a primeira vez que eu apareci aqui nesse evento, né? Ó, esse bug que eu vou mostrar pra vocês aqui galera Ele vai funcionar em todos os outros cuts, tá? Vai dar pra você mudar a premiação que você encontra É, que você consegue aqui nessas hordas aqui, né? Nessas provações, né? Esse evento que ele é repetido Então os bugs aí também são repetidos O Kefir removeu alguns bugs aqui, porém Esse daqui eu não sei se ela não sabia Se ela não quis corrigir Porém ainda funciona, tá galera? Vou mostrar aqui, deixa eu só passar essa conversação aqui Porque ele vai ter que vir pra cá Vou até tirar o item da mensagem aqui pra fazer um autosave, cara Pra eu não ter que fazer isso de novo, certo? Beleza? Ela desempenha... Ah, meu pai do céu Vai ficar falando aí Ah, tá, tá Tá, agora que ele falou, explicou tudo ali Não entendi nada Eu já sei como é que funciona a coisa Ele vai liberar o evento aqui pra gente, tá? Então pode ver Já tem aqui as coisas, tá galera? Deixa eu sair e entrar do mapa aqui pra fazer o autosave Pra... Eu vou colar pasta, né? Esse cara vai falar de novo Não quero ver ele falando de novo, não Prontinho, galera Voltei O bug, galera Ele vai mudar os itens que vem aqui É... Eu vou fazer a horda aqui Tô com as melhores armas É que eu vou fazer todas as hordas Vou mostrar a premiação pra vocês Então é importante que você assista até o final, tá? Pois eu notei aí que teve um vídeo aí Que eu deixei... Eu passei as informações E deixei uma explicação muito importante, né? Mais ou menos na metade do vídeo E eu vi que tinha a galera com dúvida Eu falei, pô, mas eu expliquei no vídeo, cara Então assista o vídeo até o final aí Pra você não ficar perdido, beleza? Não ser um perdido aí Vamos lá Eu lembrei que todo mundo odeia o Cris lá, mano O... O... O episódio lá do... Do carinha com a batata doce Nossa filha É uma perdida Todos os meninos lá de Bad Style Ai, caraca Todo mundo odeia o Cris É da hora, viu? Tá pegando, enjoa, né? Vamos lá Sete Vamos fazer minhas O bom que a minha escala aqui Tá full potente, né, mano? Ai na descrição tem a... Tem a... Tem o link com as melhores notificações de armas Tá, galera? Eu tô utilizando elas aqui Ó, já era Completamos aí, beleza? Não sai do jogo Não faz nada Tá? Vamos voltar aqui Vamos ver a premiação Tá com facãozinha ali, né? Ó, então a premiação aqui Vem uma Glock, né? Vamos colocar aqui uma Glock Beleza? Vai vir mais inimigos aí Não vai dar nem tempo dele Tentar... Ah, não Ele fez a eliminação ainda Vê se pode Deixa eu colocar outros caras aqui Vai lá Que eu tô com esses caras Pra eu poder fazer rapidinho Mostrando aqui pra vocês Tá, que, adorá? Eles poderiam trazer esses matinhos de volta Né, que, adorá? Eu lembro que teve a temporada Eu comprei na minha conta principal Nessa daqui Eles não trouxeram mais Ficou um item exclusivo ali Mas provavelmente Eles vão trazer aí Pra vender de novo, né? E se você quer ganhar O pãozinho dela Com certeza Agora vamos aqui Roda da 11 Beleza? Vai lá, vai lá, vai lá Os zumbis vão vir daqui Aqui, ó Viu daqui, beleza Mas cara é sem ideia, né, moleque? Mano, que aí esse cara Esse evento aqui Fica fácil, né? Beleza? Mas eu não vou gastar esse cara aqui E aqui agora Vem o peças originais Tá, galera? A gente vai arriscar aí Beleza? Já tá chegando a hora do bug, hein? Eu tô fazendo aqui Só pra mostrar pra vocês Beleza? A premiação Certo? E a melhor forma De você tá trocando Essa premiação aí Né, galera? Beleza? Vamos lá Já fez a eliminação Caraca, ele entra na frente, mano O cara tá quase morrendo ali E o Nazareno tá entrando na frente, velho Beleza, 8 Me dá um negócio de doido Quando isso acontece, cara O cara na frente ali Tô quase matando Ó lá Aí entra o buchudo na frente, ó Lança com o barrigão Ê, cheguei Ah, sei danar, rapaz Oxi Perfeito 18 Caraca, mano Matei Essa horda aqui foi um pouquinho mais complicada, né? Vamos lá Perfeito, tá, galera? Então pode ver as tarefas aqui Vamos ver Então essas foram Quando a gente clica e receber as recompensas Aí dá pra gente aprimorar Tá? Deixa eu ver se as melhores modificações Fez, ferro, laser verde Tá vendo? Aqui, Fez sabe as melhores modificações das armas Tá vendo? Colocou as melhores modificações aqui na Glock É, em vez disso aqui eu ganhei uma roupa da militar Cara, não veio interessante isso aqui não Não veio O que você vai fazer? Você vai fechar o jogo completamente, tá? E vai colar pasta A colagem de pasta Eu não vou mostrar como é que faz aqui Eu creio que a maioria já sabe como é que faz E aí na descrição tem o link Exclusivo ensinando como que faz pra colar pastas Caso você é novo E não sabe como Na descrição tem o passo a passo Ensinando como que faz esse procedimento de colagem de pasta Tá? Vou colar aqui a pasta e já volto com vocês Beleza? Então já fiz a colagem de pasta Tá, galera? Agora o bug vai funcionar da seguinte maneira, tá? Você vai escolher aqui Vocês já viram a premiação que veio, né? Pode escolher qualquer coisa, tá? Você vai arriscar e vai sair da partida Bugou Beleza? Agora vamos entrar no mapa de novo E eu vou mostrar pra vocês que a premiação botou Beleza? Voltei aqui e coloquei uma glockzera Que eu quero mostrar outra coisa pra vocês, tá? Pois a primeira aqui ela não muda Ela vai mudar as seguintes Agora eu vou ensinar depois pra vocês como é que faz Vamos testar se tá funcionando mudar a primeira, tá? Ele vai mudar as outras seguintes aí Vamos colocar em arriscar Fazer aqui na glockzera, tá? Ó Beleza? Fazendo a glockzera aqui agora Que essa daqui eu vou salvar ela, tá? Eu quero mostrar pra vocês ali que mudou E vou salvar Vamos lá, glockzera Vamos lá, Scar mesmo, cara? Já era Oito Cadê? 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 Eu quero fazer rápido que tem outra coisa pra gente testar aqui, ó Doente Pronto Já subiu geral E olha aí, galera Pode ver Mudou completamente os itens aí, tá? Agora o que você pode estar fazendo? Vamos ver a premiação Vamos ver a premiação lá do outro Eu vou colar pasta de novo Por isso que eu fui na glock Mas deixa eu ir na Scar aqui Eu mostro Eu colo pasta E mostro pra vocês de novo Outra coisa aí, tá? Pra gente poder estar mudando A premiação que vem em primeira ali Você vai ter que fazer uma horda, tá? Deixa eu ligar a ventiladora aqui Que agora começou a Esquentar Beleza? Então acompanha aí Que eu vou ensinar outra forma Vou ensinar aqui agora Mas deixa eu fazer logo aqui Pra mudar aquela premiação inicial Vamos Vamos testar ela ali Mas só que você vai ter que fazer uma horda Pra poder estar mudando Aquela premiação inicial ali Mas as outras demais Tudo mudam, tá, galera? Beleza? Só que aí fica chato Às vezes você quer mudar também A premiação inicial, né? Mas essa é a primeira forma Tá, galera? Essa é a primeira forma Que dá pra você fazer Eu acredito que todo mundo Entendeu até agora Quem não entendeu aí Qualquer coisa Deixa nos comentários Beleza? Certo Já fiz a eliminação Tem mais três Pra gente fazer a eliminação aqui Rapidão Esse cara é pouco, as mães Esse cara é pouco Então, olha aí Deixa ele voltar pra cá Pra gente ver a premiação Sucesso, tá, galera? Não veio boa Não veio boa Isso aqui a gente vai pegar Tudo em dobra Aqui vai vir com as melhores Modificações do Racha Cuca Palalá, né? Ali também vai vir a mina E tudo mais Eu já vou colar a pasta aqui, galera Que eu vou mostrar Um outro esquema aqui agora Pra vocês Pra gente poder estar mudando Aquele Aquela premiação inicial Vamos fazer esse teste aí Pra ver se a gente consegue Deixa eu colar a pasta aqui de novo E prontinho, galera Já colei pasta aqui Novamente Beleza? Aqui tá As premiações normais Vamos arriscar aqui Agora vamos testar Esse outro método aqui Tá, galera? Esse método eu ainda não testei A gente vai testar aqui agora Uma temporada saiu agora, né? Ontem eu testei Esse daqui em live Já vamos Vamos testar Esse outro método Pra Pra trocar Vocês viram ali Que trocou, né? Trocador mal Trocando De boa Vamos só ver Agora se a gente consegue Trocar aí A A primeira premiação, né? Aí você vai ter que fazer Essa primeira horda, tá? Pra trocar a premiação ali Aí você pode vir na glock Né? Sei lá Eu tô gastando aqui mesmo Só Porque eu tô sempre Ah, ele matou, cara Vai, 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 vai Aqui, ó Pronto, ele é meu Pronto, morreu Agora vamos aqui, tá, galera? Agora Pra trocar aí A primeira premiação Vamos ver se vai funcionar A gente vai pegar Qualquer coisa aqui, ó Clica em arriscar E sai da partida Vamos ver se vai dar certo Prontinho, galera Voltamos Aqui agora Vamos ver se mudou ou não Eita Confirmation, tá, galera? Então entenderam, né? Se a primeira premiação Não vier legal Que no caso Não veio aqui também, tá? Você vai ter que fazer A primeira horda A primeira horda É um pouco mais fácil, né? Você pode fazer Um ruim que vai acabar Gastando ali Num drop a ponto, né? Mas vocês entenderam, né? Você faz a primeira horda E quando vier a segunda Você arrisca E sai do mapa Aí vai mudar aí A primeira ordem, tá? Ou você faz Aquele procedimento Se veio bom aqui A primeira Ou você não liga Pra premiação da primeira As outras vieram boas, né? Você faz na Na Scar Bonitão Pô Veio bacana Cola a pasta, tá? Ele só vai funcionar Esse bug, galera Ele só vai alterar os itens Quando ela não passa Não vai alterar Você vai alterar os itens Se você Clicar aqui E sair do mapa Clicar em arriscar E sair do mapa É assim que funciona O bug, tá? Então tá aí Tudo confirmado Atualizado aí Pra vocês E só aproveitar agora Pois esse evento aqui Deixa eu ver Quanto tempo ele vai durar aqui Colecionador Cozinheiro Comunidade Sete dias, tá, galera? Nos outros mapas Também funciona Da mesma maneira Tá, galera? Vai funcionar Da mesma maneira A única diferença Aqui que nesse mapa Aqui, ó Não tem como você sair Então você Ativa e fecha o jogo Tá? Aqui você vê E arrisca E fecha o jogo Beleza? Que aí você vai conseguir Essa do Pântano aqui, galera É... Não sei se não liberou Não consegui fazer ainda Beleza? Então se assistiu até aqui Considere deixar seu like Agora liberou Que é muito importante Aí no... No... Engajamento do vídeo Beleza? Se é novo no canal Se inscreva Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Um grande abraço E... Fui! Valeu, galera Sucesso!